Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Lourenço de Brindice, que foi um santo que teve uma oratória espetacular e com essa oratória levou muitas almas para o céu. Mas antes de falarmos desse grande santo, vamos fazer o nosso momento de oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nome de batismo de São Lourenço de Brindice era Júlio César Russo. Ele nasceu em 21 de julho de 1559 na cidade de Brindice, Itália. Com apenas 6 anos de idade, o menino já deixava todo mundo fascinado, porque ele memorizava várias páginas dos textos e depois recitava logo elas. E sem errar nada. E assim ele cresceu. Foi um menino brilhante em todos os estudos. Aos 14 anos, porém, uma reviravolta violenta aconteceu na sua vida. Ele ficou órfão. Então, um tio o levou para morar com ele, na grande cidade de Veneza. Apesar da dor da perda dos pais, lá ele teve mais condições de brotar o seu grande talento para os estudos. Dois anos depois de estar vivendo em Veneza, o jovem Júlio César entrou para a ordem dos frades menores franciscanos. Depois, entrou para os Capuchinhos de Verona. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1582 e assumiu o nome religioso de Lourenço. Depois de morto, passou a ser chamado de São Lourenço de Brídice, por causa da sua cidade natal. Para diferenciá-lo de São Lourenço Marte, o padroeiro dos diáconos, completou seus estudos na famosa Universidade de Pádua. Em 1586, voltou à Veneza com a missão de ser mestre de novícios da ordem. Seus dons de inteligência afloraram ainda mais e todos se encantavam com a sua sabedoria. São Lourenço se tornou um grande orador, especialista mesmo, e conhecedor de várias línguas. Sua sabedoria e santidade o levaram a ser eleito para vários cargos dentro da ordem e da igreja. Ele foi provincial da ordem de Veneza, em Gênova. Foi comissário de seus confrades em Baviera. Foi grande e firme pregador da doutrina católica contra a reforma protestante. Foi eleito superior-geral da Ordem dos Capuchinhos, embaixador do Papa Paulo V. Nessa missão, ele intercedeu pela paz entre os poderosos líderes que estavam lá em conflito. Por sua fé firme e conhecimento da doutrina, animou o povo e as autoridades na luta para barrar as invasões muçulmanas. Estas ameaçavam seriamente chegar ao centro da Europa. São Lourenço, porém, não usava uma espada, mas sim a palavra de Deus e o dom da sabedoria. Suas armas eram a palavra e uma pequena cruz de madeira que ele carregava consigo. Ele foi capelão do exército, que é o padre responsável por celebrar a missa no exército. Ele era capelão do exército romano e conselheiro do general Felipe Emanuel de Lourena. São Lourenço de Bridesse faleceu no mesmo dia em que se comemorava o seu aniversário, dia 21 de julho de 1619. E este passou a ser o dia de sua festa litúrgica. Sua canonização foi celebrada em 1881 e, em 1959, o Papa João XXIII conferiu a ele o título de doutor da igreja. São Lourenço nos ensina que devemos usar o nosso dom para o bem, não o nosso, mas a favor da igreja e dos irmãos. No intuito, é claro, de levá-los a conhecer a Jesus, a se salvarem e a ser santos. Seja qual for o nosso dom, ele deve ser usado para a maior glória de Deus. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique com Deus, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!